Meu telefone, mas seu coração não me entendeu Acho que ele se arrependeu Meu amor Me liga mais tarde, baby eu tenho tanto pra contar Várias novidades, ligaram de manhã Recebi a proposta e recusava de virar atriz lá na minha cidade Sei que é pouca idade, sei que dá saudade Mas acredito que a gente aguenta a verdade Pensado até uma vez por mês, você vai me ver Orgulho de você, bebê, te vi na TV Mas quem é aquela mina lá que cê curtiu a foto? Não quero ficar em cima, mas sabe que eu não gosto Quando você vai aprender, amor, cansei de você Me traz um chocolate pra não vir me ver Cuidar da nossa casa quando eu não tiver por perto Sei que cê viaja, mas bazar do jeito certo Sei que tu não vai acordar, coloco pra despertar Vê se falhar melhor que cê pode ficar Vem querer Já peguei seu nome, tem seu telefone Mas seu coração não me entendeu Acho que ele não se arrependeu Meu amor, fica tudo bem, tá? Não quero conversar, mas é bom demais você e eu Acho que ele não se arrependeu Vem querer Já peguei seu nome, tem seu telefone Mas seu coração não me entendeu Acho que ele se arrependeu Meu amor, fica tudo bem, tá? Não quero conversar, mas é bom demais você e eu Acho que ele não se arrependeu Se for que ele se arrependeu Mas quem te quer sou eu Tu pode ter certeza um dia a gente casar Prometo que sou todo seu Todo seu Tô tipo que o meu era da Julieta Tô tipo a Julieta Só que tu é bem mais gata Aliás, mais linda que qualquer conto de fada Minha bela domicidade Já tá na hora de acordar Infelizmente a vida não dá só pra sonhar Sei que tu vai entender Sempre quando eu disser Que não sei o que dizer Oh, yeah O que é isso? Com licença, que você vai ter? E que você está morrendo? Muito bem, muito bem E a gente se arrependeu T Georgia E a gente se arrependeu 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 Legenda Adriana Zanotto